Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da Páscoa aqui nos Estados Unidos. Acho que vai ser o meu último holiday aqui nos Estados Unidos, que o meu intercâmbio tá acabando já. E eu tô super animada pra voltar porque eu tô morrendo de saudade dos meus pais. Então hoje é Páscoa e também é dia 1º de abril. Então vai ser uma coisa meio misturada aí, né? Que eu já estou sabendo de umas pegadinhas que vão acontecer, que me contaram. Então agora a gente acordou cedo, eu acordei às 8h30, 8h40 eu acho, pra ficar pronta pra fazer uma maquiagem e tal. Só que a minha maquiagem tá bem leve, pra ser tipo uma sombra bem clarinha, nem dá pra perceber que eu tô com sombra. E aí agora a gente vai pra igreja e depois a gente vai almoçar na casa dos avós, das crianças. E geralmente eles disseram que tem ovos e tal, que eles escondem os ovinhos, fazem uma pinhata, alguma coisa assim. E também a avó me disse que vai fazer uma pegadinha de 1º de abril. Gente, não liga pra minha voz, ela não tá saindo hoje. Tá bem difícil de falar hoje porque tá frio. E tava frio durante a noite, então minha voz tá um pouco danificada. Mas enfim, eu tô muito animada, espero que hoje seja um dia maravilhoso. O meu último holiday aqui nos Estados Unidos. E é isso. Happy Easter! Então, gente, a gente acabou de chegar aqui na casa dos avós, aquela ali que apareceu a avó. E a gente foi na igreja e foi muito legal a igreja, eu não achei que seria tão legal assim. Esse aqui é o Tyler. Tomate! 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 Então é isso. E eu vou filmar pra vocês as coisas frutas que acontecem. A gente vai fazer o almoço agora. A gente vai fazer o almoço agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A gente vai fazer o almoço agora. Em horóis do meu. Ela só me olhou como é grossos e me entrou. E aí? É um sanduíche aqui. Tem que fazer o almoço agora. I figure it out. E esse vai ser o nosso almoço. Quero também. Ninguém vai para o médico? Ninguém vai para o médico? Ninguém vai para o médico? O que você quer fazer? Dye eggs. O que você quer fazer? Dye eggs. Dye eggs. Not kill eggs, but color eggs. We're gonna kill them being colored. Turn around and look at the other eggs. Oh. So we're gonna color those? Yep. You are too. Then we're gonna put a couple of food in the oven. Drop the food colored in their different colors. And we'll need the little, um, two tips that we use for our nails. To mix it up. And then you roll your egg in it. You let the egg sit. You let the shaving cream sit on the egg for like ten minutes. You let the egg sit for ten minutes. So it'll absorb the dye. Then you rinse it off and dry it off and it's supposed to be pretty. What are you doing, Mom? Making a pretty egg? We're gonna see if this works before we let everybody do this part. Can't open it? I can open that one. Okay, I'll use my nails. This is magic crayon. Okay. Oh, one tablet and a cup. Add vinegar to the first line. Add room temperature. Add room temperature. Add room temperature. Fill up too. Make sure you do two the cookies. Um, the other one. aters. I'm gonna move. Eu gosto de vermelho. Eu gosto de vermelho. Isso é tão legal. Eu quero provar a vermelho. Eu quero provar a vermelho. Eu quero provar a vermelho. Você está fazendo o vídeo? Você tem um vídeo? Você tem um vídeo? Olha, ele tem um... Oh, é. É como um robin egg. Um, meu Deus. Minha é só white. E tem um minuto. Espera um minuto. Eu acho que você é muito velho. Eu? Sim, ele é de 6 a 12. Quanto é? Estou brincando. Eu estou fazendo esse ovo aqui que está enrolado no papel. E esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Ok, então eu estou totalmente usando o ovo. Então gente, é assim que a sua mão vai ficar depois que você pintar ovos. Porque não sai de jeito nenhum. Estou levando a minha mão ao meu tempo. E não sai. Ah, esse aqui? Sim, esse aqui é meu. Você está pronto? Sim. Ah, isso é legal. E agora a gente vai caçar ovos. Está muito frio lá fora. Ok, vamos tirar fotos agora e antes. Antes e antes. Então, a gente foi caçar os ovos. Né? E não tinha ovo. A gente ficou um tempão. Tentando procurar algum. E a gente não achou. Depois eles começaram a gritar. Primeiro de abril. Primeiro de abril. Então não tinha ovo. Mas agora eles estão realmente escondendo os ovos. E é isso. Estou fazendo coisa de criança aqui, mas... É legal, cara. É legal. O que? Eu acho que é isso. Ai que trai todos os ovos helaos? Não todos. Não. Não são os ovos. Agora está. Estou, vamos lá para a porta. Comathe o agar. zehn de Oh, oil Folks. O que tem? O que é isso? Obra os Foil. É um brusselho. É um brusselho. É um jogo, não é um jogo. É um jogo. É um jogo. É um jogo. Você tem que jogar. Swing hard. Wow! One more. Eu não vou mover. Eu não vou mover. Eu não vou mover. Ok. Ok. Hard. Minha turn. Então, gente, os olhos ficaram assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Que vão me deixar muito feliz com isso. Beijo. E até a próxima. Tchau.